Olá pessoal, veja só o que eu agora acabei de encontrar pra vocês, moda íntima né, lingerie pra vocês, vê como tá linda aqui pessoal no box dela, eles também tem loja viu, loja física pra quem quiser, lá também vocês podem comprar em unidade viu, aqui no atacado vocês podem, vocês compram a partir de 500 reais né amiga, a partir de 500 reais vocês já podem pedir pra eles pessoal fazer o pedido e eles enviam aqui a correio e excursão pra vocês viu, eles trabalham aqui do P até o GG e também eles trabalham com cruiçais pessoal, aí eles tem os cruiçais na moda sensual né amiga, vou mostrar pra vocês, tem o tradicional e tem o sensual pessoal, o sensual é assim nesse modelinho, tem outros também viu, vê como tá lindo, vou mostrar pra vocês, esse daqui é um cruiçais sensual e tem o tradicional também pra vocês, aí esse daqui pessoal sai no valor de 45 reais e esse daqui sai no valor de 20 reais, no valor de atacado tá certo, vê como é bom material pessoal, bem reforçado né, todos com lightra, aí tem ele com renda e sem renda, e tem esses aqui que sai a 18 reais no valor de atacado tá, e você comprando a partir de 500 reais você já consegue nesse valor, deixa eu mostrar bem pra vocês aqui, tem esse modelinho aqui de cima, e eles também trabalham com o modelinho só ou também o sutiã viu, vocês podem comprar e sai no valor de 20 reais, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aí tem o sutiã também, a partir de 20 reais você já consegue, vários modelinho pessoal, tem sem bojo também pra quem quer sem bojo viu, esses aqui são de quanto amiga, a modeladora, a modeladora, 45 pessoal, vocês tem que tamanho delas, do P até o GG pessoal, pra quem tá querendo modeladora, tem do P até o GG, 45 reais viu, também na loja, como é amiga, trabalhamos com cinta faixa também, trabalha também com cinta faixa né, pra quem tá procurando cinta faixa pessoal, também elas tem aqui viu, vocês também trabalham com cuecas amiga, também com cueca, qual o valor? 12 unidades pessoal, vem 42 reais né, aí vem um pacotinho com 12 unidades viu, aí é 42 reais pessoal, o preço tá ótimo viu, eu vou mostrar pra vocês pessoal, o contato delas, tá, aí vocês falam com elas e elas vão passar pra vocês direitinho a informação, tem o site da loja também, eles tem o Instagram pessoal também, e tem o site da loja viu, aí vocês também podem entrar em contato com eles também pelo site, esse aqui é o número pra contato, de Giel né, o nome da loja fica Moda Íntima, e o nome da loja Moda Íntima né, Moda Íntima, no caso muda pessoal, porque de Giel é aqui no box, e tem a loja que é Moda Íntima, tá certo, pra vocês encontrarem, variedade de cores viu pessoal, pra vocês, variedade de tamanho, opção também em modelagem aqui pra vocês né, pra quem quer colocar cinta né amiga, fita cinta, então tem muita opção, e também trabalha com cueca viu, pra quem também, no caso não procura só o feminino né, também você vai encontrar masculino aqui também, tá certo? Encontrei biquínis, perfeito pra vocês pessoal, olha com o bojo tá, aqui também tem saída de banho, vendas apenas no atacado, ela tá dizendo aqui, tá certo, entrega em excursões, também ela disse que faz correio, porém aqui em Caruaru, ela disse que são 15 peças pra entrega né, em Santa Cruz a partir de fim, e agora ela me informou também, que aqui ela pode ser a partir de 10, aqui no cartãozinho tá 15, mas pode ser a partir de 10, em Caruaru, e 15 em Santa Cruz, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês, a coleção delas, que tá linda, tem essa saída de banho, 15 reais né amiga, essa né? 12 reais pessoal, no atacado, vê como tá linda, ela é longa, vê? Tem outras cores amiga? Tem outras cores também viu, o preço já está nos manequins pessoal, vê? Aí fica até mais fácil né, pra vocês, 35, 37, tem sunga também pessoal, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir me escutar muito, porque tá um barulho aqui da música, mas tem maiô também viu? Vê só pessoal, como tá linda a roupa dela. Eu vou fazer um zoom, pra que vocês possam ver o preço dos biquinis, tá? Aí vocês podem falar com ela, tem saída de banho também pessoal, de 10 reais apenas, ó. Todas essas aqui são 10 reais. Tem essas aqui, de 30 reais também pessoal. Essas aqui são todas de 30 reais, ó. Esse maiô aqui tá de quanto amiga? 45 pessoal. 30 reais o conjuntinho ali, o infantil. Tem mais do outro lado amiga, eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o restante que tem do outro lado, porque o box é bem grande. Tem essas outras opções aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês, tem aquele pessoal, de 45 reais, 40 reais. São os modelos bem diferentes, né? Esses de baixo aqui, são de 50 reais, por esse daqui. E tem aquele de 45. Eles tem do tamanho PM e G, tá certo? Tão lindo pessoal. Qualquer coisa você vem entre em contato com eles, nesse número aqui, tá certo? Esse aqui é o número deles pra contato. A partir de 10, né? Relembrando pra vocês, que aqui tá dizendo caro ouro 15 peças. Mas eles disseram que envia a partir de 10. E Santa Cruz, sabe que 20, mas a partir de 15 já envia pra vocês, tá? Tem o infantil também, tá pessoal? Então é isso pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima pessoal. Tchau.